Olha, a quarta-feira tá sendo gelada aqui em São Carlos e não só aqui em várias cidades da nossa região também. Vamos saber se esse friozinho continua ou não? Cláudia Prats já tá aqui de ontem pra hoje. Esfriou mais ainda, né Cláudia? Foi uma boa esfriada, né? Boa tarde, Ju, pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. A gente já tinha até comentado, né, que essa semana seria aí com carinha de inverno e está sendo mesmo. A queda na temperatura mínima foi de cerca de 3 a 4 graus. Isso no termômetro, tá gente? Porque na pele mesmo a sensação de frio foi um pouquinho maior, principalmente por causa dos ventos. E essa friaca foi sentida até mesmo nas cidades mais quentes como Araraquara. Vamos ao vivo pra lá, imagens da nossa torre lá na cidade. Olha só, o céu ainda fica com cara de máxima, né? Essas máximas estão mais parecendo mínimas, né? Mínimas, é. Qual que é a explicação pra esse frio, Cláudia? Vamos lá, essa friaca, gente, é reflexo de uma área de alta pressão. O que que é isso? A gente vai em tema... Ele veio com ventos bem gelados, por isso que a gente tá sentindo um pouquinho mais de frio. Mas conforme vai se afastando aí, esse sistema vai indo mais pro alto mar, aí esse arzinho gelado vai indo embora também. A partir de amanhã, ainda vamos precisar de casaco? Cedinho ainda a gente vai precisar desse casaco, a gente vai ver como é que ficam as temperaturas.